Carro Mendes, agora aqui na BR-101, no quilômetro 40, bem de fronte a Expo Ville, porque eu estou no Catarina Caminhões, a maior revenda de caminhões e semi-novos do Brasil, que preparou uma semana para quem quer comprar o seu caminhão, para quem quer renovar a frota, para quem quer fazer um grande negócio, esta é a semana, Jagler, bom dia! Bom dia, Fábio, bom dia a todos de casa, esta é a semana, né Fábio? Chegando ao final de ano, dá tempo ainda de adquirir o bem, os caminhões estão aqui, temos os bancos na casa, está fácil, venha descobrir que tem excelentes novidades aqui. Vem para o Catarina Caminhões, olha só a primeira oferta, eu tenho para você, aqui no Catarina Caminhões, este Volvo VM 220, está no chassi, bandeira 2013, por 110 mil, 110 mil, 110 mil, vem para o Catarina Caminhões, mais uma super oferta, Mercedes-Benz, este é o 2324, carroceria de 8 metros, o ano dele é 2015, por 165 mil, apenas 165 mil, é a Catarina Caminhões, a maior revenda de caminhões e semi-novos do Brasil, mais uma super oferta, Volkswagen 19320, este é um 2008, por 85 mil, prestigio pequenininho, para levar um caminhão de qualidade, Jagler. Fábio, ótima qualidade este caminhão, ele está aqui na casa, ele é um caminhão completo, ar-condicionado, teto alto, calçadinha de pneu, vem aqui na loja que a gente vai fazer uma excelente proposta para você. Agora, olha só esta outra super oferta, Mercedes-Benz 2044, 2011, por 149 mil e 900, 149 mil e 900, para fechar as ofertas do Catarina Caminhões, nós preparamos para você, este Volvo VM 310, o ano dele é 2006, está lindo, por 73 mil, apenas 73 mil, é para vir para cá, para renovar a frota, né, o Jagler? Fábio, este caminhão é uma belezura, tá, para quem chegar aqui na loja durante esta semana, tá, Fábio, a gente vai fazer uma promoçãozinha diferente, tá, eu dou mais 3 mil reais de desconto neste caminhão, Fábio, para quem vier aqui e falar que ouviu no domingo o programa Carro Bem 10. Mais 3 mil de desconto de desconto, Fábio, é isso aí, venha na loja, falou que assistiu o programa no domingo, que a gente vai te dar este 3 mil de desconto, com certeza. Muito bem, quer uma grande oferta, quer trocar de caminhão, então, vem para cá! Legenda Adriana Zanotto